Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri começar a se apresentar. Chamando as outras, vamos fazer isso, vamos. Aí nós juntemos tudo, né? Vamos fazer ralar a andioca. Outra primeira amassa. Outra vai mexer. E ela ralando o milho. E a senhora danada no milho ralando. Eu já tenho 82 milho. E ainda rala o milho arrochado, né? Para fazer canjica. E aí, minha gente, como foi que veio o nome Peneiroxarém? Foi quem? Quem deu a ideia? Foi Dona Josefa. E quem é Dona Josefa? Dona Josefa é a nossa chefa. Cadê? Cadê? Quem é Josefa? É tu, minha filha. Reboculosa. Vem a minha, vem a cá. Como foi que surgiu esse nome Peneiroxarém? Surgiu assim, através delas que moravam no sertão e dizia que para fazer a canjica tinha que ralar o milho. Na época não existia moinho. E elas que ralavam para fazer. Daquele milho faziam o xerém e depois peneiravam e faziam a canjica. Então como elas falavam muito no xerém, a gente colocou e falava muito na peneira então deu o nome Peneiroxarém. porque ela dá a utilização de ralar o milho, fazer o xerém peneirar na peneira. E é por isso então que o grupo se apresenta com as peneirinhas na mão? Na mão, na cabeça. Na cabeça, abaixo aí vai. É uma peneira. É tudo representando essas coisas que elas falavam. Exatamente, o milho. Aqui dentro da peneira também o milho. Luiz Gonzaga tem uma música que fala em Peneiroxarém. Exatamente, tem. Tem, né? É a música Eu Tava Na Peneira. Foi a nossa primeira música. Eu tava na peneira. Eu tava peneirando. Eu tava no namoro. Eu tava namorando. Aí vocês começaram a dançar, a se apresentar. E não tinha nenhum homem. Só as mulheres peneirando e aí chegou o Rei do Pilão. Surgiu no meio dessa mulherada toda. Você não tem medo, não? Não, não tenho medo, não. Elas não unem a garra. A garra, mas solta. E aí tu foi... Começou o Pilão. Começou o Pilão. Eu comecei a pisar o milho e pisar o milho. E até hoje tô aqui pisando o milho. Tá todo mundo vestido de azul, vermelho e amarelo. O que é que essas de azul e vermelho estão representando? Maria Bonita. E as de amarelo? É a nossa peneira. A dança da peneira. E seu Antônio que tá representando o Lampião. Dona Josefa, minha filha, seu Antônio. Agora mostre tudo isso na dança. Que eu quero ver essa história toda na dança. Sanfoneiro! Arraste! Música Como é marcar esse negócio? É uma satisfação enorme. Você vê só tem senhoras bonitas. Maravilhosas, lindas. Então é uma sensação imensa. Dentro das alimentações de cada uma. Devido a idade. Mas é um prazer enorme estar com elas. Tem alguma viúva aqui? Tem! Mas tem, né? Só tem viúva. É o que mais tem é viúva. É o que mais tem. Vocês sabem quem é o padroeiro das viúvas, sabe? São Pedro! Quer dizer que é todo mundo rezando no pé de São Pedro, né? É! Ô Marcos, vem aqui, avortando a história dos 18 anos. Vamos cantar uns parabéns? Vamos, sim. Cantar uns parabéns? Vamos cantar uns parabéns dos 18 anos do grupo. Vamos lá! Parabéns pra você, Santa Ana querida, e você que se arde, 8 anos do meu. É, meu filho! O grupo Peneros Sarei, que esse ano está fazendo de 8 anos, também faz parte do São João da Gente! É, não é, Betoal?